Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo do canal, quem fala aqui é o Eduardo, estou trazendo uma gameplay com a M200 Sheetec Graffiti, mas não sou eu que estou jogando, é o Shuri Necombo, o canal dele vai estar assistindo o vídeo, se você está precisando de uma gameplay com as armas que não tem no Crossfire, é só você ir pensando no canal dele, vai até na descrição do vídeo, e essa arma vai vir no Crossfire, o nosso Crossfire vai ser do Mercado Negro de GP, e eu faço para vocês, a arma é muito boa, muito boa, Sheetec, mas eu não manjo do Snipe, então eu não vou roletar nela, quem gosta é só roletar quem não gosta, não sei, e eu não estou jogando, já vou falando, não, eu estou jogando, é o Shuri Necombo, quem precisa de uma gameplay, que a irmã não tem, prefere só ir passando no canal dele, e vou deixar o vídeo rolando para vocês, ver e fui, se inscreva-se no canal do cara, o cara joga bem, e salve para o Rodrigo, é o Rodrigo Reis, eu acho que é. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.